Hoje, enfrentamos uma avalanche de distrações, desde a tecnologia até os acontecimentos mundiais, sem mencionar as pessoas em nossas vidas. É fundamental permanecermos firmes, concentrados em Cristo, mesmo diante de tantas distrações. Sempre há algo ou alguém para nos distrair, mas ouça-me, irmãos e irmãs em Cristo. Se permitirmos, se dermos espaço, as distrações podem desviar nosso foco do que realmente importa. O que realmente importa é nossa jornada com o Deus Altíssimo, nosso relacionamento com Jesus Cristo, e se obedecemos a sua palavra, importa também amar nosso próximo e viver uma vida que seja santa e agradável a Deus, algo que Ele considera nosso serviço adequado. Permaneçamos fiéis a esses princípios, mesmo diante das muitas distrações que enfrentamos. Um pastor chamado Adrian Rogers compartilhou uma reflexão poderosa sobre aqueles que negligenciam seu relacionamento com Deus. Ele disse Se houve um tempo em que você amava o Senhor Jesus Cristo mais do que ama agora, quando a oração era mais profunda, o louvor mais genuíno e seu serviço mais dedicado a Ele, se houve esse momento e você não sente mais isso, pode estar retrocedendo. Essas palavras nos fazem refletir sobre a importância de manter nossa conexão e amor por Deus constantes em nossas vidas. Se você deixou de orar, o que está te distraindo? Se não está mais dedicando tempo ao estudo da Palavra de Deus, o que está te distraindo? Em dezembro de 1972, os Estados Unidos enfrentaram uma das piores tragédias da aviação com a queda do voo 41 da Eastern Airlines. A tragédia não está apenas no que aconteceu, mas em como aconteceu. De acordo com o relatório da Junta Nacional de Segurança no Transporte, os pilotos baixaram a alavanca do trem de pouso, mas perceberam que a luz verde, indicando que o trem de pouso dianteiro estava completamente estendido e travado, não acendeu. Os pilotos comunicaram a torre de controle sobre o problema e explicaram que precisariam circular a pista até que vissem uma luz verde. A torre de controle concordou e instruiu-os a manter uma altitude de 610 metros. Os pilotos colocaram o avião no piloto automático enquanto investigavam a questão. Agora, relatos indicam que, por 7 a 8 minutos, a tripulação trabalhou em conjunto para tentar identificar o problema com a luz. Um artigo da NBC Miami relatou o incidente, descrevendo que os pilotos ativaram o piloto automático para poderem verificar a luz e o trem de pouso, mas a escuridão dificultou a visibilidade. Pouco depois, o avião recebeu autorização para retornar a Miami. Foi então que um membro da tripulação notou algo estranho. Houve alguma mudança na altitude? Perguntou o primeiro oficial. O capitão respondeu. Ainda estamos a 610 metros, certo? O primeiro oficial, alarmado, exclamou. Ei, o que está acontecendo aqui? Segundos depois, o avião caiu a uma velocidade de 365 quilômetros por hora e a 31 quilômetros do aeroporto. Os investigadores concluíram que o piloto automático foi desengatado acidentalmente e que a tripulação falhou em monitorar os instrumentos de voo. Estavam tão distraídos tentando consertar a luz do trem de pouso que ninguém prestou atenção ao avião em si. O problema das distrações é que o inimigo as prepara de tal forma que consomem seu tempo, energia e recursos e, eventualmente, desviam você do seu propósito. Ele quer desviá-lo, pois não deseja que você seja comprometido com Cristo, nem que o sirva fielmente. Por isso, envia distrações para tirar seu foco de Jesus. Essas distrações também estão lá para sufocar sua vida de oração e privá-lo de momentos de adoração. O diabo é o autor da confusão e sabe exatamente como perturbar, desviar e distrair você, para que, no final, seu foco não esteja no Senhor. Ele deseja que você desperdice seu tempo em coisas sem sentido. Ele sabe como fazer você gastar tempo em coisas sem importância, fazendo com que você perca tempo valioso. As distrações vêm em várias formas, podendo ser pessoas ou inimigos que querem prejudicá-lo, ou até mesmo entretenimento. Se não tomar cuidado, você pode acabar perdendo horas assistindo programas de TV e filmes diariamente. O inimigo fica satisfeito quando desperdiçamos nossa energia em coisas que não têm valor espiritual para nós. A grande verdade é que o inimigo fica feliz quando nos distraímos com coisas que não nos ajudam ou fortalecem nossa fé. Como filhos de Deus, devemos cuidar bem do nosso coração e do nosso tempo. Quero mostrar quatro exemplos de como a enganação está agindo no mundo e por que muitos a aceitam. O primeiro exemplo é como um camaleão se esconde. Imagina um camaleão que se mistura perfeitamente ao ambiente, mudando sua aparência para não revelar sua verdadeira identidade. É como uma pessoa que parece ser cristã, fala como um cristão e até age como um cristão quando você a vê. Mas na realidade, o coração delas, suas intenções, estão distantes de Jesus Cristo. Nos tempos de hoje, é comum encontrar enganos que se disfarçam de verdades. Essa armadilha torna difícil distinguir o que é real do que é falso. Como Jesus nos advertiu em Mateus 24, versículo 4 a 5, Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos com seus milagres. Essa advertência nos lembra da importância de permanecer vigilantes e atentos às armadilhas que se disfarçam de verdade.